No vídeo de hoje, a gente vai fazer a Emily... Por que você falou junto comigo? Porque eu sou... No vídeo de hoje, a gente vai fazer o seguinte, gente. A gente vai acordar a Emily de um jeito que ela jamais vai esquecer. Nossa, Robson, que isso, Viat. Você morreu por dentro. Explica o vídeo! Ficou uma sem graça, que eu só tenho pra ser hoje. Ah, eu queria isso que ficou bom. Ficou melhor ainda. O vídeo vai ser o seguinte, gente. Hoje, a Emily resolveu vir dormir na casa do Robson, porque eu tava com saudade, gente. Pra quem não sabe, essa aqui é a casa do Robson. Olha só, nossa, a casa do Robson, a casa do Robson. Nossa, Robson, você tem uma casa, Robson. Então, gente, a gente resolveu acordar a Emily do jeito que ela já vai nos esquecer. E é o seguinte, Robson. Um tempo atrás, eu descobri qual é o maior medo da Emily Vick. Qual que é o maior medo da Emily Vick? O namorado dela. Brincadeira. A gente vai... A gente vai acordar a Emily com as aranhas. Boa! Mas ela vai acabar com você, né? Porque eu não vou gravar só. Não, Robson, relaxa. Eu tenho um esquema pra ficar, tipo, perfeito essa trollagem. Você tem? Tenho. Sério mesmo? Suro. Então, vamos lá. Agora, a gente vai subir lá em cima onde a Emily Vick tá dormindo, gente. Como a gente subiu lá embaixo, né? Exatamente. Como a gente subiu lá embaixo. Então, a gente vai subir lá em cima onde a Emily Vick tá dormindo pra mostrar pra vocês sua mãe. Ela tá dormindo que nem um anjinho pra depois a gente começar a preparar pro ar, gente. Vambora. Robson, é o seguinte. Apresenta pra gente a única Emily Vick tá dormindo. Porque eu não sei porque essa casa é sua, não é minha. Mais alto! Porque a gente precisa deixar ela dormindo, entendeu? Vai, me mostra onde ela tá dormindo. É por aqui, gente. Vem com a gente. É... É por aqui que ela tá dormindo, né? O Robson. Não, ela tá dormindo. Sua banheira suja. Vire essa, Robson. Vem pra banheira, faz bem nesse plano, amiga. Então, ela deve tá dormindo no banheiro. Meu Deus do céu. Ai, que coisa linda! Sou eu! Cadê, Robson? Cadê? Aqui no closet? De onde ela tá? O monstro que tá dormindo. O monstro que tá dormindo. Cara, ela vem na sua casa. E aí, ela pega o seu quarto principal com banheira. Closet. É verdade, né? Eu sou bem burrinho, né? Bem burrinho. No lugar de deixar ela dormir ali. Mas olha só quem dormindo. É, quem diz que a gente dormindo? Olha, olha como dormindo. Olha como ela dormindo. Olha como ela dormindo, olha. Dorme bem demais, olha. Nú, como dormindo. Olha o meu aí. Não dormindo, mãe. Robson, o bom é que o sono dela é pesado. Então, tipo assim, é difícil ela cortar com a gente aqui. Nossa, com um ventilador na cara também, né? Gente, olha a vista do quarto do Robson. Parabéns, Robson. Muito bom o quarto dessa casa. Não cheira, você vai desmaiar, menina. Tá ficando doido. A gente tá doido. É o seguinte, vamos descendo embaixo pra gente bolar o plano, tá bom? É que não tem como descer lá em cima. Por favor, Robson. Bora lá, Robson. É o seguinte, a gente tá na sua casa. Porém, as aranhas estão na minha casa. Então, a gente vai ter que ir na sua casa, pegar as aranhas pra trazer na minha casa. Exatamente. Portanto, vamos deixar a Emily dormindo. Por que todo mundo vem pra sua casa dormir, Robson? E se a gente jogar o seu danzinho na piscina dormindo? Eu acho... Não, Robson, para de me corromper. E outra, a gente veio buscar a Zoranha lá na casa, no carro dela. É verdade. Nossa, mano, nós somos muito maus, velho. É porque nós somos Robson e voz de uso de investigar. Ah, não, esse é de outro quadro, né? Exatamente, gente. Inclusive, volta pra assistir aqui a gente espionando a Emily por 24 horas. Porque nós somos... Emily... Não, pera aí, Emily, não. Deixa eu falar, gente. Vamos lá buscar a aranha. Cheguemos, gente. Agora, Robson, nós temos que ir lá pegar as aranhas. Que aranha? As aranhas, guri. Não te falei das aranhas que tem que pegar, pelo amor de Deus. Parece que não escuta. Tem que invocar um pessoal do Sul pra falar desse jeito com ele, que senão ele não aprende cabeçudo, velho. Pelo amor de Deus. Vamos lá buscar as aranhas pra assustar, Emily. Lábson abriu. É das aranhas. Nossa, olha aquelas pernilhas. Grande aranha. Aqui, gente, temos uma aranha gigante. Olha só o tamanho dessa aranha. Sabe qual a semelhança entre essa aranha e você? Qual? Nenhuma. Exatamente, porque eu sou diferente. Não, precisa ser idênticos, horríveis. Não, você falou qual. Sabe qual a semelhança? Nenhuma. Não entendi. Exatamente. Agora sim, Robson, já tá com umas coisinhas ali. Gente, a gente vai levar as aranhas lá pra casa dele, porque a gente vai ter que assustar a Emily por 24 horas. Vamos lá, gente. A gente veio no carro da Emily e estamos indo no carro do Léozinho. E, inclusive, a gente já deixou o ar-condicionado ligado lá no outro. Que era para não ficar calor pra gente, né? Aí pegaram o carro que tá com o ar-condicionado e a gente se lascou. Mas é isso aí, vambora. A gente partiu o caso do Robson. Não. Gente, o Robson tava entrando e deixou as aranhas aqui. Eu fiz ele voltar pra buscar as aranhas. Pois pega as aranhas. Você vai deixar as aranhas no carro por quê? Não tá calor dentro do carro? Não tá calor dentro do carro? Você vai deixar as aranhas dentro do carro no calor por quê? Isso, Robson, ótimo. Tá seguinte, vai subindo lá pra levar as aranhas já pra lá em cima que eu já vou subir atrás de você, tá bom? E por que você não vai subir junto comigo? Não, eu não vou fazer o negócio rapidão. E a coisa que eu vou fazer rapidão? Eu não vou usar rapidão. Vou subir rapidão. Isso aí, vai subindo lá rapidão que eu já volto rapidão. Agora eu vou ver se tem uma coisa pra comer. Então vamos lá, Robson. É o seguinte, o que eu pensei? Se a gente arrumar no quarto que ela tá... Que milagre! Eu sou a cabeça mais pensante dessa casa. Se a gente fazer o seguinte, se a gente pôr as coisas no quarto dela, ela vai acordar e vai se assustar. A gente tem que fazer ela pensar que tá tudo bem. Pro susto ser maior. Então a gente vai montar tudo aqui dentro do banheiro. Porque quando ela chegar no banheiro, ela vai se assustar. A gente deixa uma cabeça escondida, rapidamente. Você acha? Sim, a gente fica escondida aqui dentro pra ela se assustar. Boa ideia, pode ser. A gente liga a banheira, a gente afunda dentro da banheira assim. Não, porque olha a sujeira que tá. Se você quiser ficar, você pode ficar. Mas eu não vou. Vou buscar as aranhas porque a gente vai começar nosso plano. Vamos lá, gente. Eu tô com toda a decoração aqui. Vamos levar pra dentro do banheiro aqui porque agora a gente vai ter que fazer toda a decoração. dentro do banheiro do Robson. Você tá pronto, Robson? Não, eu vou deixar um pouco de tempo. Eu não vou ficar nesse banquinho. Então, bora lá, Robson. Vamos começar a colocar as aranhas. Qual é a sua primeira ideia? Vamos pôr a primeira grandona? Vamos pôr a penduradona aqui, ó. Pra ficar de frente pra ele. Ótimo. Nem parece uma aranha. Tá parecendo que você botou uma camiseta. Aí a camiseta despiou. Assim, Robson. Aprendeu? Aí fica parecendo que tá pulando na pessoa. Não tem uma ideia. Fala. Porque, tipo assim, ela vem no banheiro. O que a pessoa vem no banheiro? Exatamente. Exatamente. Então, gente. A gente vai pegar todas essas aranhas aqui. Vai decorar todo esse banheiro cheio de aranhas. Vai lotar de aranhas. Deixar ele totalmente amedrontador. E a gente volta com vocês. Vou deixar o time levesinho pra vocês verem. A gente arrumar as coisinhas. Aí, vamos lá. Vou pegar uma aranha. Vou pôr essa aranha aqui, ó. E a gente põe essa aranha aqui. Tá ligado? Ótimo. Bom que você jogou umas aranhas aí, ó. Já, ó, gente. Como é que fica? Ó, ó. Olha só, ó. Ó, ó. Tem aranha aqui. Agora sim, entendeu? Porque se ela entrar na hora dela, ela vai conseguir pegar. Ficou bravo. Mano, eu achei ótimo. Aí agora sabe o que a gente faz? A gente vai lá, conversa com ela normal. Isso. Vamos deixar a câmera aqui escondida. A gente vai lá conversando normal. Quando ela acordar, ela vem no banheiro. Ela tá falando susto. A gente dá uma risada. Depois a gente apanha. Você tá falando 2x do WhatsApp? 2x do WhatsApp. Então bora, Robson. A gente vem conversando com ela, como se não tivesse acontecido. Pra fazer ela acordar, fechou? De boa, né? Tá bom, pode ser. Isso, de boa. Como se a gente fosse... Oi, eu tô gravando um vlog aqui, tudo bem? Eu tô gravando um vlog aqui, tudo bem? Lembrando que eu já deixei a câmera escondida lá dentro, gente. Então vambora. Oi, Emily Vico. Foda, filha. Ai! O hotel no seu chão não é bom. Emily, vamos acordar. Bora acordar. Já sei, ó. Se você acordar, eu te levo pra tomar um açaí com tudo pago. Com você? Sim. Nunca. Emily, Robson. 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 Robson, você tem que acordar ela, Robson. Oi? Você tá gravando. Sai. Água. Toma água. Isso, água. Toma água. Dá água. Ah, meu Deus do céu. Não bate em mim, não. Não fui eu que fiz. Foi ele. Você sai. Eu tô com sono. Quantas horas? São 3 horas da tarde. Vocês viram que ela mandou ele embora, não eu. São 3 horas da tarde. São 3 horas da tarde e você tá acordado, meu amor. Ai, meu olho, tá vermelho. Tá vermelho mesmo, filho. De tanto dormir isso aí. Você fez xixi? Ai, você fez xixi na cama, eu credo. Ó os cabelos ao vento. Livre estou! Livre estou! Pera, deixa eu bater o vento de novo. Livre estou! Livre estou! Não faço mais segurança. Ô, Robson, a gente precisa acordar essa garota, velho. Bora, filho. Acorda. Vamos trabalhar. Gente, você vai se balançando. Misericórdia. Gente, é aquilo, velho. Olha lá, gente. Mas, rapaz... Miguinha, você acorda toda bonita de manhã. Tá certo isso? Nossa, linda. Primeiro que já não é de manhã. São 3 horas da tarde. Isso aí, Emily. Vai se arrumar, vai. Arruma pra quê? Pra gente sair. A gente vai no solo da Taylor Swift. Ah, minha amiga? Sim, com certeza. Ela tá indo pro banheiro, lascou. Vamos lá. Acho que tá na hora da câmera segreta. O que é isso? Nossa, que é isso, velho? Que tanto de aranha é isso, mano? Nossa, quanta aranha, velho. E o que você tá fazendo isso? É vídeo que você tá gravando? Você tá gravando algum vídeo? Você tá me parando! É meu pego! Eu preferei que não era uma aranha. É meu pego! Apoiou o fico, lascou o pego, tomou uma aranhada. Que isso, velho? Ai, minha porra. Ah, você bateu a porra na cara. Só me lembrei daqui, eu tô lascado. Você tá me irritando! Ô, gente. Ô, gente. Pera aí, vamos conversar. Gente, para hoje. Você é que fez. Para! Para, gente! Não tem graça brincar com medo, né? Por que eu vou apanhar se foi ele que fez? O que foi isso, mano? Virou rock and roll o negócio? Filma! Eu tô suando aqui. Eu tô suando de nervoso. Olha, eu tive uma ideia. Por que você tá passando seu suor em mim, credo, garota? Eu já não gosto de tocar. Imagina suor. É o seguinte, eu tenho uma tática da gente fazer o Robson... Você perdoar o Robson. Nunca vou perdoar. Você confia em mim? Não. Exatamente. Mais tarde. Gostou da minha ideia? Amém. Acho que foi a primeira ideia que eu dei que a Emily gostou. E você, Robson? Arrega um pouco mais pra trás, por favor. Isso. Ô, Robson, obedece ela, Robson. E como é que fala, Emily? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, envia meu canal pra todos os seus amigos. E se você não gosta de mim, envia pros seus piores inimigos. Tchau! Agora eu vou sumir. Mentira, eu vou sumir nada. Eu tô adorando. UUUU!